A Deus queridinha que eu vou viajar, se Deus me ajudar ainda venho aqui Não posso te amar porque sou suspeito, mas levo em meu peito saudade de ti Sabes que eu te amo segredariamente, este amor da gente não pode durar E aí estou sabendo que não me convém, que é te querer bem e não poder te amar Quem ama escondido, só ama com medo, temendo o enredo da boca de alguém Por este motivo sei que não dá certo, não poder estar perto de quem quer alguém Não posso estar perto de quem tanto adoro Me apeio e choro, lastrinho e reclam Vou partir pra longe e morar noutro canto Pra não sofrer tanto perto de quem é Talvez viajando eu me saia bem E meu bem também de mim se lembrar Pode ser que o tempo pra dentro do mundo Jesus nos ajude, eu possa te amar Tenho um gasto, tempo, dinheiro e passada Pra tua morada, só pra te abraçar Quando não me abraço, volto pensativo E por este motivo me ponho a chorar Sem o teu amor, sem o teu carinho Sem ter teu beijinho, não sinto prazer Sem sentir o cheiro do teu lindo rosto Sem o teu carinho, sem ter teu amor De tristeza e dor me desmancho em planto Não posso estar perto de quem me adora Aqui vou embora pra não sofrer tanto Te deixo pra outro que possa te amar Veio se findar a nossa amizade Pra tu não dizeres que eu te empalhei Ou atrapalhei a tua mocidade Aperte querida meus nervosos Guarda os teus, guarde os meus segredos Que os teus eu garanto Perdoe os dias que eu te incomodei E os beijos que eu dei no teu rosto santo Vou partir pra longe e morar no outro estado Triste, abandonado, feito um sofrador Onde ninguém saiba quem fui no passado Se eu já fui amado ou não tive amor Onde ninguém saiba quem fui no passado Se eu já fui amado ou não tive amor Muito bem, a linda canção Partida Saudosa Uma canção velha, mas não deixa de ser bonito, né? Linda demais a canção, né?